Música Começam a vigorar hoje novas tarifas aeroportuárias. Presidenta Dilma Rousseff afirma que obra da ferrovia Norte-Sul é crucial para o crescimento do país. E veja também nessa edição do NBR Notícias. O Banco Central regulamenta a lei que torna mais rígidas punições para consórcios que cometerem irregularidades. Recall agora também por e-mail. Governo Federal discute ações para combater a violência contra moradores de rua. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A legislação brasileira estabelece que sempre que um produto apresentar algum defeito e colocar em risco a saúde e a segurança do consumidor, a empresa deverá fazer uma campanha para corrigir o defeito sem nenhum custo para o consumidor, os chamados recalls. Hoje, no Dia Mundial do Consumidor, o Ministério da Justiça lançou o primeiro sistema de alertas rápidos de recall da América Latina, em que a comunicação das campanhas será feita por e-mail. Só no ano passado, foram feitos recalls de 75 produtos. Marcelo comprou um carro que veio com defeito de fábrica. Foi comunicado do problema por carta. O carro apresentou um problema no apresilho do cinto de segurança. Poderia ser que, em caso de uma colisão mais forte, essa presilha poderia se romper, causando risco ao condutor. De acordo com o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, mais de 11% das reclamações recebidas pelo PROCON em todo o país no ano passado estão relacionadas com a qualidade do produto, ou seja, defeitos e garantias. Só este ano, já foram feitas oito campanhas de recall. Todas de veículos. Consumidores que compraram um produto que precisou de conserto ou ser substituído porque veio com defeito de fábrica, contam agora com um novo serviço. Para receber o aviso, basta se cadastrar na página do Ministério da Justiça na internet. Ela foi criada para tratar da segurança e saúde do consumidor. Quem se cadastrar vai ser avisado de todos os recalls realizados no país. O sistema é o primeiro na América Latina. Pelo Código de Defesa do Consumidor, uma empresa deve anunciar publicamente a campanha de recall, deve informar aos seus consumidores por todos os meios, deve informar às autoridades. O que nós vamos disponibilizar para o cidadão é a informação que o Ministério da Justiça tem, vai também estar acessível imediatamente para o cidadão. Também foi anunciado que as empresas devem dar um comprovante de que o recall foi feito para o consumidor. Outra inovação é que no caso dos produtos exportados que apresentarem problemas, a necessidade do recall deve ser comunicada ao governo para providências. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que as mudanças atendem a um novo perfil do consumidor. O Brasil vive uma nova realidade econômica, as pessoas consomem mais. E na medida em que consomem, surgem mais conflitos na área do consumidor. E nós temos que ter instrumentos, temos que ter mecanismos para fazer com que isso seja resolvido. Portanto, hoje na questão do recall, nós estamos inaugurando um novo sistema, justamente na defesa da segurança e da saúde dos consumidores. Mais agilidade, mais eficiência, mais respeito ao direito do consumidor. A partir de agora, os consórcios que o meterem irregularidades, podem ter punições mais rigorosas. A pena que era aplicada somente para a empresa, pode alcançar os administradores. O negócio pode ter as portas fechadas. Atraída pelos juros mais baixos, Joana já foi contemplada em um consórcio de veículos. E agora se prepara para dar um lance em outro consórcio e levar para casa o segundo carro. Para ela, o sucesso do negócio também está na escolha de um consórcio seguro. Tem muitos consórcios beira de porta, clandestina, então você corre um risco muito sério. Eu prefiro consórcio, mas aquele com segurança. Para aumentar a segurança do consumidor na hora de entrar num consórcio, o Banco Central regulamentou uma lei que torna mais rígidas as punições para administradoras que cometerem irregularidades. Entre os mais comuns estão o desvio de recursos dos grupos em benefício próprio, além de deixar de contemplar os consorciados. Agora, a multa para empresas que administram consórcios antes limitada a 250 mil reais pode chegar a 500 mil, dependendo da infração. Além de multa, as empresas podem levar a advertência e cassação do direito de funcionar. O Banco Central também vai punir pessoas físicas que cometerem irregularidades. Os administradores de consórcios podem levar a advertência, multa, suspensão e inabilitação por até 20 anos. Com essa possibilidade de alcançar o administrador, você inibe esse tipo de atitude e você torna mais seguro o sistema. O sistema de consórcio passa a ter uma segurança maior em termos de gestão, porque passa-se a ter a certeza de que o administrador também vai ser alcançado. Então, para praticar irregularidades, certamente vai pensar duas vezes. E com isso, eu entendo que o sistema de consórcio passou a ser mais seguro. O Banco Central vai fiscalizar as administradoras, mas o consumidor também deve ficar atento para não cair em armadilhas. No site do Banco Central, é possível encontrar a lista completa dos consórcios autorizados a funcionar em todo o país. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, lançou um documento com perguntas e respostas para ajudar profissionais da área de saúde a esclarecerem dúvidas sobre o Sistema Nacional de Notificações para Vigilância Sanitária, conhecido como Notvisa. A repórter Priscila Machado está ao vivo e tem mais informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Madeleine. Com cinco anos de funcionamento, esse sistema já recebeu mais de 120 mil registros, entre eles reclamações de produtos sujeitos à vigilância sanitária, como medicamentos e cosméticos. Quem explica para a gente é a Maria Eugênia Cury. Ela é chefe do Núcleo de Vigilância Pós-Uso da Anvisa. Para que serve e como funciona esse sistema? Esse é um sistema informatizado em plataforma web que serve para receber notificações que seriam informações geradas pelo uso de produtos que estão sujeitos à vigilância sanitária. Então, a gente está falando de produtos como medicamentos, cosméticos, luvas que são usadas em procedimentos, equipamentos usados na área da saúde, seringas, vários tipos de produtos que estão sujeitos à vigilância sanitária que, no processo de uso desses produtos, eles podem provocar problemas. Eles podem ter, desde reações adversas no uso de um desses produtos, por exemplo, uma reação adversa ao medicamento, ou mesmo apresentar problemas antes do uso, se alguém verificar, por exemplo, que uma cartela de um medicamento veio faltando um comprimido ou tem um comprimido quebrado. Isso tudo é passível de uma notificação. Então, a vigilância sanitária mantém um sistema para receber essas informações. Quem pode fazer essas notificações? Apenas profissionais de saúde ou população em geral? O sistema Anvisa, ele é um sistema que, para se cadastrar nele, há necessidade de ser profissional de saúde ou uma instituição de saúde. Porque as exigências, as solicitações de informações, exigem, muitas vezes, algum conhecimento técnico para fazer a notificação. Mas a população também pode fazer reclamações sobre reações adversas ou qualquer queixa que ela tenha sobre um desses produtos. O próprio Notivisa, na página da Anvisa, que é o www.anvisa.gov.br, existe um link para o Notivisa. E lá no Notivisa você pode encontrar um formulário para o cidadão. Esse formulário para o cidadão possibilita também essa informação, que vai ser agregada junto com as informações dadas pelos profissionais de saúde, para que a gente avalie. Além disso, a gente também conta com o 0800 da Anvisa, que eu acho que vocês devem ter esse 0800 já aí aparecendo na tela. E também a ouvidoria da Anvisa também pode atender as reclamações do cidadão. Muito obrigada pela entrevista. Lembrando, então, que quem tiver dúvidas pode enviar um e-mail para o endereço que aparece na sua tela. E também podem ser feitas ligações para o 0800 da Anvisa. Madelaine. Obrigada, Priscila, pelas informações. Na madrugada de hoje, mais uma moradora de rua foi queimada enquanto dormia em Linhares, no Espírito Santo. Só em 2011, ocorreram 142 mortes de moradores de rua em todo o país. O Encontro em Brasília quer discutir ações para combater essa prática criminosa. Mais informações sobre esse assunto você vai ver ainda hoje aqui no NBR Notícias. E começam a vigorar hoje as novas tarifas aeroportuárias. O reajuste de 4,4% foi definido pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Agora, a tarifa de voos domésticos para os aeroportos classificados como Categoria 1, como Congonhas, em São Paulo, Galeão, no Rio de Janeiro ou Brasília, para qualquer outra cidade brasileira, custa R$ 21,57. No caso de viagens internacionais, partindo dos principais aeroportos, a taxa subiu para R$ 71,50. Neste valor está embutida não só a tarifa de embarque, mas um adicional de US$ 18,00, que vai para o Fundo Nacional de Aviação Civil. Esses valores são pagos pelo passageiro no ato da compra da passagem. E a companhia aérea repassa para o administrador aeroportuário, na maioria dos casos, a Infraero, que administra 67 aeroportos. Hoje, em Goiás, a presidenta Dilma Rousseff visitou o canteiro de obras da Ferrovia Norte-Sul e afirmou que a obra é fundamental para o crescimento do país. Além de conhecer de perto a ferrovia, a presidenta também se reuniu com ministros e representantes da empresa que executa a obra. Assim que a presidenta Dilma Rousseff chegou em Anápolis, Goiás, embarcou em um vagão especial e percorreu um trecho de seis quilômetros de trilhos da Ferrovia Norte-Sul. Ela passou pelo primeiro túnel até chegar à entrada do segundo. A presidenta cumprimentou os operários da obra e posou para fotos com eles. Percorreu parte do túnel a pé e ouviu as explicações dos engenheiros sobre o andamento da obra. O trecho de Anápolis, em Goiás, até Palmas, em Tocantins, fica pronto até julho deste ano. São oitocentos e cinquenta e cinco quilômetros, onde já foram investidos dois bilhões e novecentos milhões de reais. A extensão total da Ferrovia Norte-Sul é de dois mil setecentos e sessenta quilômetros, de Açailândia, no Maranhão, até Panorama, em São Paulo. Atualmente, as obras empregam cinco mil e cento e trinta pessoas. Ao terminar a visita em Anápolis, a presidenta Dilma seguiu do helicóptero e do alto pôde ver mais trechos da Ferrovia Norte-Sul em obras, até chegar em Goianira, onde o repórter Paulo Lassalvia acompanhou a visita. Os operários não param um minuto. O trabalho segue a todo vapor. Na cidade de Goianira, localizada a 22 quilômetros de Goiânia, funciona um dos três polos industriais da Ferrovia Norte-Sul, no estado de Goiás. Nesta fábrica, são produzidos os dormentes dos trilhos. A responsável pela construção do trecho sul da Ferrovia Norte-Sul, entre os municípios de Ouro Verde, em Goiás, e estrela do oeste, em São Paulo, é a Valec, uma empresa pública ligada ao Ministério dos Transportes. A obra foi iniciada em janeiro do ano passado e deve estar concluída em 2014, e tem um investimento previsto de 2 bilhões e 700 milhões de reais. De acordo com o balanço do PAC-2, divulgado no começo deste mês, 23% do trecho Ouro Verde e Estrela do Oeste já estão concluídos. Para ver de perto o que está sendo feito e conversar sobre o andamento do projeto, a presidenta Dilma Rousseff teve uma reunião com os engenheiros e empresários responsáveis pela ferrovia. Podia até fazer a reunião em Brasília, mas o que nós percebemos é que ela não é tão real, ela não é tão efetiva. Nós pretendemos, nesse período do meu governo, que vai até 2014, nós pretendemos estar com ela funcionando, ou seja, com locomotivas e trens, transportando cargas e pessoas de Estrela do Oeste até lá em cima, em Açailândia, no Maranhão. É isso que nós queremos. E deixaremos sempre os projetos para a continuidade dela, até Rio Grande, até o porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que a ferrovia Norte-Sul deve respeitar o meio ambiente. Uma das questões essenciais dessa obra é atender aos requisitos ambientais impostos pelo Ibama. O ministro foi enfático nisso, eu fui enfática nisso, todos os governadores estão mobilizados nisso. Nós voltamos a investir em ferrovia, que essa ferrovia é crucial para esse país crescer, que ela beneficia estados importantes da federação e, quando beneficiam estados importantes como Tocantins e Goiás, beneficia o conjunto da federação. O traçado inicial da ferrovia Norte-Sul previa a construção de 1.574 quilômetros de trilhos, mas, após algumas alterações do projeto inicial, 2.760 quilômetros estão sendo construídos. Alguns trechos já estão prontos e em funcionamento. Mais detalhes no site do Ministério dos Transportes. A Agência Nacional de Petróleo, a ANP, recebeu o pedido da Chevron para suspender atividades no país. Ontem, a empresa foi autuada porque não atendeu uma notificação para apresentar as garantias pedidas pela ANP para evitar novos vazamentos de petróleo no campo de Frade, na Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. A agência informou ainda que acompanha o vazamento de novembro do ano passado e um novo essa semana, também no campo de Frade. O ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves, afirmou hoje no programa Bom Dia, Ministro, que a sala de monitoramento do INSS vai melhorar o atendimento aos segurados. Esse monitoramento, inclusive, levou a própria presidente Dilma, na última reunião ministerial, a recomendar que isso fosse utilizado para todos os ministérios do governo. Foi lá demonstrado pelo secretário executivo, Carlos Gabas, a eficiência, porque, na verdade, em tempo real, nós conseguimos ver o movimento de qualquer agência do Brasil através dessa sala. quantas pessoas estão esperando para serem atendidas, em quanto tempo médio elas estão sendo atendidas, na perícia, o que é que está havendo com relação ao atendimento médico. Então, na verdade, em matéria de fiscalização, em matéria de acompanhamento, eu não vejo nada mais eficiente do que isso. E a própria presidenta reconheceu isso e fez essa recomendação. Na madrugada de hoje, mais uma moradora de rua foi queimada enquanto dormia em Linhares, no Espírito Santo. Ações violentas e assassinatos de pessoas que vivem nessa situação também ocorreram nos últimos dias no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul. Para discutir a violência contra a população de rua e avaliar as políticas públicas de combate a essa prática criminosa, representantes do governo e da sociedade civil se reuniram hoje em Brasília. Veja na reportagem de Priscila Machado. Não ter onde morar. Viver nas ruas em condições subhumanas. Com 28 anos, esta mulher de Brasília está nessa situação desde os sete. Saiu de casa após sofrer violência sexual. Hoje, é viciada em crack. É muito difícil viver nessa vida que eu vivo. Eu queria ter minha casa mesmo. Quem vive nas ruas fica ainda mais vulnerável a situações de violência. Em 2011, foram 142 mortes em todo o país, segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. No último fim de semana, dois moradores de rua dormiam quando foram mortos a tiros no Distrito Federal. Há cerca de um mês, outro crime violento também nas ruas da capital. Um comerciante contratou um grupo de jovens para atear fogo em dois homens. Uma das vítimas morreu e a outra continua internada em estado grave. Hoje, em Brasília, um comitê intersetorial que tem a participação da sociedade civil e do governo federal discutiu ações para combater a violência contra moradores de rua. Não é tirar, mas é garantir. Essa população há muito tempo não é garantida. Primeiro, que sejam capacitados policiais civis, militares, guardas municipais a não agressão a essa população. Segunda, políticas, assistência, saúde, trabalho, educação, esporte, cultura, que sejam criados os centros POPs, os centros de direitos humanos. Nós temos um centro nacional, mas que tenha também sido criado nas cidades e nos estados. Para colocar em prática programas sociais direcionados à população de rua, a ministra da Secretaria de Direitos Humanos disse que é preciso um maior empenho de estados e municípios. Segundo a ministra Maria do Rosário, para combater práticas criminosas contra essa população, também é necessária a criação de delegacias especializadas para atendimento. Meu pedido aos governadores, através do Comitê Nacional sobre Direitos da População de Rua, é que nós tenhamos em cada estado da federação, pelo menos nas grandes cidades, uma delegacia que se responsabilize por este atendimento. Não existem dados recentes sobre a população de rua no Brasil. Os últimos números são de 2008. Uma pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social registrou mais de 30 mil adultos em 71 municípios vivendo nesta situação. E para tentar solucionar esse problema de estatística, o governo federal quer traçar um mapa. Como medida imediata, nós estamos produzindo neste ano toda uma contagem da população de rua, uma abordagem social da população de rua, toda a busca ativa para tratamento daqueles que precisam, que as prefeituras e os governos estaduais precisam estar à frente disso também. Há situação do alcoolismo, muitas vezes, mas a maioria dessas pessoas acabou nas ruas por condição de pobreza. Políticas públicas que serão necessárias para ajudar a melhorar vidas, como a da moradora de rua, que você viu no começo desta reportagem. Uma casa para mim morar e sair das drogas e ter um lar para mim morar, ter um serviço para mim trabalhar. A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa começou hoje pelo Amazonas. Vão ser aplicadas doses em todo o rebanho de bovinos e bubalinos localizado na Calha do Rio Amazonas, área considerada de difícil acesso até 30 de abril. Para os pecuaristas de terra firme, a vacinação será entre 15 de julho a 31 de agosto. O Ministério da Agricultura, Pecuar e Abastecimento decidiu antecipar a campanha para imunizar os animais antes da época das chuvas. A programação nacional da campanha concentra a imunização na maior parte dos estados em maio e novembro. Em 2011, 97,7% de todo o rebanho brasileiro foi vacinado, cerca de 208,9 milhões de animais. 60 milhões de reais foram investidos em ações para controlar a doença. Mais detalhes sobre a campanha de vacinação contra a febre afitosa estão disponíveis no site do Ministério da Agricultura. O fogo é um dos fatores determinantes na formação de grande parte das savanas existentes no mundo. Integrantes de uma comitiva de sete países africanos visitaram hoje o Parque Nacional de Brasília para conhecer o Cerrado. A visita faz parte do encontro que o IBAMA está promovendo nesta semana sobre manejo do fogo e preservação de incêndios florestais. O cerrado é um tipo de savana, como as existentes na África, mas é considerada a área mais rica do mundo em biodiversidade, por causa da presença de diversos ecossistemas e várias espécies de plantas e animais. A vegetação é retorcida e as árvores são baixas, mas por trás da aparência, o cerrado exerce uma função importante na natureza. Além de concentrar essa diversidade de espécies, ele também concentra as nascentes das maiores bacias hidrográficas do Brasil. A gente tem que conservar o cerrado para preservar a nossa água. O cerrado pode ser considerado a caixa d'água do Brasil. Com uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, o cerrado abrange, além do Distrito Federal, os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Piauí, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Nas regiões onde o cerrado predomina, o clima é quente e há períodos de chuva e de seca. A ocupação desordenada, o desmatamento e os incêndios representam hoje uma ameaça a esse bioma. Muita gente não sabe, mas o fogo bem utilizado é importante na formação de grande parte das savanas existentes no mundo. As queimadas controladas podem ajudar tanto na prevenção de incêndios florestais, quanto na conservação da biodiversidade. Existem algumas espécies que a semente só vai germinar se o fogo passar por ali. O que hoje em dia se discute bastante é a questão de você utilizar o fogo como uma forma de manejo nesse tipo de vegetação para que você impeça a ocorrência de grandes incêndios. Então a ideia de usar o fogo é você numa determinada periodicidade, você queima determinadas áreas e com isso você mantém a quantidade de biomassa naquela área controlada. Danilo Cunhete é técnico florestal do Ministério da Agricultura de Moçambique. Veio a Brasília participar de um workshop internacional promovido pelo IBAMA sobre manejo do fogo. E hoje, junto com técnicos de outros países da África, conheceu de perto um pedaço da savana brasileira. É importante conhecer para poder preservar. Acima de tudo, se uma pessoa não conhece o que tem, dificilmente será capaz de utilizar corretamente. É um recurso. Para os especialistas brasileiros, essa é uma troca de informações importante que pode ajudar a conservar o cerrado no país. A gente ainda está caminhando com as pesquisas para poder tomar decisões que sejam acertadas, para que a gente possa fazer uso do fogo em áreas protegidas, mas de forma segura e que a gente consiga ter benefícios e não danos. Nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto